A bola sobra com o Cezinha, acelera o jogo Cezinha, o passe para Luiz Fernando na entrada da área, tocou, Rafael Silva para trás, Alisson encheu o pé, gol do Marcílio, Alisson pegou o filezinho para encher o pé, para abrir o placar. Alisson abre o placar para você rever, Cezinha para Luiz Fernando, para Rafael Silva, ajeitou para trás, Alisson encheu o pé, bola que contraiu o Vitor Hugo. Zero para o Figueirense, um para o Marcílio, Alisson, olha o Figueirense, olha o presentão para o Rafael Silva que puxa a corrida, puxa o ataque do Marcílio, Rafael Silva, que bolão para o Luiz Fernando, chutou, gol! O do Marcílio, Luiz Fernando, no erro do Figueirense, amplia o marinheiro aos 7 minutos do segundo tempo, na correria do Rafael Silva, que foi extremamente generoso. Luiz Fernando chutou, a bola ainda bate no goleiro Vitor Hugo e entra. Luiz Fernando, sem marcação, boa abertura na direita, para Rafael Silva, cruzamento na área, tira de cabeça a defesa, olha o rebote, Luiz Fernando, desviou! Gol do Marcílio! Amplia, Jean Dias! No ataque do Marcílio pela direita, para você rever, Luiz Fernando, bolão para o Rafael Silva, ele cruza, caprichadaço! A defesa ainda atirou, sobrou com o Luiz Fernando, ele chutou, mascado, Jean Dias desviou para matar, para guardar, zero Figueirense, três para o Marcílio, Jean Dias também guarda o dele. Gustavo Ramos, vai para cima da marcação, Gustavo Ramos, cruzamento para dentro da área de cabeça, para trás! Gol! Gustavo! Gustavo Ramos para o Índio guardar! Pega a bola, diminui para o Figueirense, para você rever Gustavo Ramos na cabeça do Gustavo Índio, de Gustavo para Gustavo Figueirense e chegar ao graça. Nando tocou para Daniel Dias, tropeçou, conseguiu chutar! Gol! Do Marcílio! Vira a goleada no Orlando Scarpelli! Daniel Dias, sai Zica, sai Zica, sai Zica! Daniel Dias! Amplia para a equipe do Marinheiro, para você rever, ele tropeçou, conseguiu se recuperar, um foguetasso! Taça o goleiro, toca nela e entra! Um para o Figueirense, quatro para o Marcílio e a goleada!